Já fui ignorante como tanta gente Agora sou muito inteligente Agora sou put Eu gosto é do Bertolti Agora sou put Eu gosto é do Bertolti Na sala de cinema sou seletivo Tem que ter algo distintivo Para me sentir superior Deixa de ser inferior Agora sou put Eu gosto é do Bertolti Aprendi que existe expressionismo Decorei que Buniel é surrealismo Sei que Bertolt é o rei do realismo E eu assim faço de conta que me realizo O que vale é o status Esse é meu estado Agora sou put Eu gosto é do Bertolti Decorei de forma patética O que passa na telona e sua técnica Close, plano, sequência Técnica e competência Incompetência Para disfarçar o vazio da assistência O filme me esvazia O filme me esvazia O filme me esvazia Fico esvaziado Este é o meu show Pirotécnico O valor da aparência A aparência do valor O filme me esvazia Agora sou fute, eu gosto é do Bertolti Assistir um filme superior, faz eu me transformar em alguém Falar de filme inferior, destrói os é ninguém O de fora e o de dentro de mim, e eu que era assim Agora sou fute, eu gosto é do Bertolti O filme é pura expressão de beleza Falando isso me sinto intelectual, sensacional Quando com semelhantes estou na mesa Minto como todos, o que é normal A aparência vale mais da essência Agora sou fute, eu gosto é do Bertolti Estou junto com os intelectuais Decorei todos os manuais Assisti para o oeste e nunca mais Só se for indicado pelos demais O escondido, arrependido Agora sou fute, eu gosto é do Bertolti Vou dizer pela última vez Preste muita atenção Agora, eu sou fute, sou superior, inteligente, quase aliano, mas sem ser alemão Que se dane, bacuninha, conversa da aristocracia da inteligência Meu ídolo é Bertolti Nada de política, nada de compromisso O bom cineasta é um omisso Ou que vendeu sua alma por dinheiro como chamisso Sou um estudante de praga Mas meu amor é o cinema Por ele vendo minha alma sem o menor dilema Só falo de linguagem cinematográfica Esse é o idioma da ilusão performática Agora sou fute, eu gosto é do Bertolti Agora sou fute, eu gosto é do Bertolti Agora sou fute, eu gosto é do Bertolti O Bertolti O Bertolti